Sabia que a terceirização dos serviços da sua marcenaria pode otimizar o seu tempo e reduzir desperdícios? A terceirização é indicada principalmente para as marcenarias de pequeno e médio porte, uma vez que os valores de investimento em máquinas e equipamentos é bastante alto e nem sempre o volume de trabalho justifica os valores. A terceirização ganhou importância por conta da qualidade do corte e do bordeamento, da precisão na furação, usinagem e no esquadro das peças que compõem o projeto, bem como pela rapidez no trabalho. O CortCloud, por exemplo, é uma plataforma web para a terceirização de produção de imóveis. Nela, o marceleiro envia suas listas de peça para corte, bordeio e furação e recebe instantaneamente um orçamento completo, podendo autorizar remotamente a execução do serviço. Dentre os benefícios da terceirização, podemos destacar o uso de máquinas de alta tecnologia que permitem maior precisão nos cortes, na colagem das fitas de borda, podendo oferecer fitas de um milímetro ou mais, na furação para utilização das ferragens, além de uma grande variedade de padrões e espessuras, rapidez e precisão na execução, agilidade na conclusão de seus orçamentos e redução do desperdício de material. Abertura Abertura